Esse é o Chicão, é, o Filmeza. Falou, falou. O maluco vai sair fora. Isso mesmo, isso aí é uma costa, firmeza. Calma, mano. Estão gravando o bagulho. Olha, agora, é isso mesmo. Vamos, vai voltar pra lá? Aí, estamos aqui no Coringão, Parque São Jorge. É isso mesmo, a rapaziada do Coringão saindo aí, ainda não sobe pra gente. Rapaziada humilde aí, é isso mesmo. E a galera aí, pra vocês do YouTube aí, aqui é firmeza, hein. Vai ter um arraial aí, Vigs SP, quem quiser entrar, é isso mesmo. Vigs SP, arroba hotmail, é isso mesmo. Esse moleque aqui também é firmeza aí, ó. É isso mesmo. É isso aí. São São Paulino aí, depende de que estamos nós. Não, São Paulino não, é, Corintiano tá se fazendo aí, é isso mesmo. Dependente, aqui tem um banco de forno. Vai, 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 vai. Mano, isso aí, ó. Dependente, até o final, satisfação. Mano da hora, certo? Tira o foda do Foulinho, só o foda aqui não é o fogo, não. É nós, despares de comida, certo? É para mim, país. Prazer em paz. Só a satisfação, humildeão aí. Isso aqui é nóis, aqui é piradentes, aqui é cajamar, aqui é Guarulhos, aqui é do120, aqui mesmo. E aqui é para o queimar, viu? Aí é isso mesmo, já que é firmeiro, é isso mesmo. Mano alemão aqui, mano alemão aqui, certo? É tua pé, é nóis. Aqui tem um bando de novo. Quem é que tá vindo aí? Já faz a apresentação. Quem é que tá vindo aí? Vamos aguardar aí, eu não estou vendo direito, mas com algo mais a gente vai estar entrevistando aí. O próximo jogador vai passar aqui, isso mesmo. Vai, vai, fica junto, fica junto. Aí, isso é o seguinte, estamos aqui no Pato São Jorge, isso aí, ó. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Então aí, ó, repórter YouTube é nóis. É nóis, é isso mesmo. Vem com a gente, vem com a gente. É aqui, ó, vem aqui, vem aqui. E agora, vem aqui. Vai, 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 vai. Chega, vai, chega, vai, vem comigo. Qual que é a pegada? Qual que é a pegada, Atriz? Vai lá, 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 vai lá. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Então, tio. Vai, 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 vai. Aqui é TV, tá vindo, que já se fez mesmo. TV, vindo, que já se fez. Vamos ver quem é o próximo jogador aí, o próximo jogador passando aí. Lápido mesmo. Vamos ver comigo. Fala, fala, fala apresentação. Quem que é o mano aí? Não sei quem é, mano. Calma aí. Graba aí. Graba aí. Bora. Esse é o André, o André Luiz. É esse mesmo. O André Luiz? É o André. É o André. Viu mais lá, não é pra me fumar agora, não? E o lado da frente lá, Rodrigo? Não, vai lá. E o da frente lá, quem que é? Calma aí. Vê comigo, vem comigo, vem comigo. Quem que é o da frente aí? Não sei. Desconheço. Desconhece? Aí, território, nação, coritiela, hein? Bora, 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 bora. Vamos voltar pra aí. Dá uma, dá uma, filha, aqui, ó. Vai lá, filhão, só que tá. Não, não, dá uma. É aqui mesmo. É aqui agora. Vamos estar na guarda. Dentinho ali, ó, dentinho, dentinho. Dentinho, dentinho. Dentinho, dentinho. Isso é o dentinho. Quem que é? Isso é o dentinho. O sapante é de coisa sacante. O dentinho. Ah, tá. Tá, tá vindo a minha bolsa. Fala mais. Isso é o dentinho. Ele tem algum ontelite lá, isso mesmo. É isso aí, tio. Mais alguma coisa aí? Só isso. Vamos esperar o próximo jogador aí na faca. Quem é que tá lá na frente lá? Quem é que tá no Ronda CB aqui lá, o repórter? Calma que nós vamos lá. Vamos lá, tira o vídeo do Gino. Tá, tá filmando. Mas dá pra você ir lá, eu tiro a foto do vídeo. Vai lá, Gula. Cheguei. Cheguei, Dentinho. Fala um salve aí, Dentinho. Manda um salve aí. Beleza, é nóis. É isso aí, velho. E aí, tirando comigo aí também. E aí, Dentinho, fala aí, rapidão. É nóis. É nóis. É isso mesmo. Bora. Vamos dar uma pedacinha de gol. Youtube. Youtube é nóis. Tamo aí, ó. É isso mesmo. Repórter Youtube, tiozão. O Pacson Troja aí, ó. É isso mesmo. Vem com o lado, vem com o lado, vem com o lado. É isso mesmo. Especial. É, aqui vem vindo. Vem com o lado. 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 É ele ali. Ele estava ali na foto lá. Vamos dar uma montanha ele aqui. Vem com o lado. Não, é ele que está no carro não. Ele está naquela posição. É Youtube. Ele estava ali, ó. Certo. Aí, olha o lado. Vamos ter medo de ver. Gostei do moleque. Deu, 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 tá gravando ainda, tio, vem esperar aí o próximo Caminhão de ruxo não me engana não, viu? Aí, vamos guardar o próximo jogador aí, aqui Bora, bora, bora lá, tem mais um lá Vem comigo, vem comigo, vem comigo, é isso mesmo Aí, ele vem vila aí, ele vem vila aí Calma aí, ele vai cortar, vem comigo, vem comigo Quem que é o mano aí, quem que é o mano? Vamos ver, vamos ver quem é esse jogador aí Rincón? Esse é o Diogo Rincón, é o Diogo Rincón, isso aí, ó Que boa É isso aí, tio Só lavagar assim, ó Vai cortar, hein? Pode cortar, hein? Se tremer, corta Quem que é o mano aí? É o Diogo Rincón, isso aqui é o Diogo Rincón É isso aí, no YouTube, é nóis É isso aí Aqui, ó Tá Vai ser mais igual o cara no... Se eu abrir, então você não ronipou É o Diogo Rincón É, tá, ó Tá lá, olha É, tá, tá, ó !